Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um dia da nossa Maratona dos Mestres. E hoje a gente vai ler uma outra poesia do nosso querido mestre Rumi, poeta persa, que veio no século XIII deixar lindas poesias, pérolas espirituais, que, para mim, foram ótimas na minha caminhada, na minha jornada de autoconhecimento. Se você não me conhece, eu sou Karina de Oliveira, sou terapeuta holística, e eu tenho aqui, no meu canal do YouTube e no Instagram, a BH Portal Holístico, bastante conteúdo sobre desenvolvimento mental, expansão de consciência e autoconhecimento. E vamos para a nossa poesia? Se você ainda não se juntou a mim, lembre-se de compartilhar essas mensagens e se juntar a mim nesses canais, tá bom? Vamos lá! Seja grato por cada momento. Uma vez que você abraça tudo, você abraça tudo. Olha que lindo isso! Seja grato por cada momento. Ele não diz para você ser grato com as coisas que já aconteceram ou com as coisas que ainda não aconteceram, para as coisas boas ou ruins que estão no nosso caminho, acontecidas ou não. Então, aqui ele diz, uma vez que você abraça tudo, você abraça tudo. O que ele quis dizer com isso? Que uma vez que você nasceu nessa terra, para ter uma experiência temporariamente humana, para você ter essa experiência física, trazer o Deus para experienciar essa vida, o seu livre-arbítrio, as suas escolhas e decisões, então você é responsável por tudo isso. Então, uma vez que você abraça tudo, uma vez que você concordou de estar aqui, aprendendo, lembrando, tendo todas essas experiências e oportunidades de crescimento, e aí então, você abraça tudo. Ou seja, é sim a sua responsabilidade de abraçar, de reconhecer que essa vivência de agora, esse caminho é seu. Tudo que acontece na sua vida é por sua causa. É pela sua escolha. Ah, como é que eu escolho as coisas ruins que acontecem comigo? O que você tem alimentado para a sua mente? O que você tem assistido? O que você tem discutido? Quais são as formas com que você conversa com as pessoas? É fofoca? É falando mal dos outros? Ou é abençoando as pessoas? Aqui ele diz, seja grato por cada momento. Então, se algo ruim aconteceu com você, a responsabilidade é sua, porque você atraiu isso. Você trouxe essa energia para dentro de você. E aí você vai ter que ser grato. Ah, mas como é que eu posso ser grato por algo ruim que aconteceu comigo? Simples. Ali vai existir uma lição. Ali vai existir um padrão de comportamento seu que vai ter que ser mudado. Porque nós queremos muitas coisas. E aí não acontece. Então a gente está sempre pedindo da mesma forma. Ou a gente está sempre vibrando da mesma forma. E aí a gente, logicamente, vai ter a mesma resposta. A partir do momento que a gente muda o nosso comportamento, a nossa maneira de se chegar em alguém, aquele approach diferente, você vai ter uma resposta diferente. E aí você vai saber se esse caminho ou aquele caminho é melhor para você ou não. Creio que vocês já ouviram falar sobre Thomas Edison. Ele foi a pessoa, foi o cara, foi o cientista que inventou a lâmpada, a lâmpada elétrica. E ele tem que dizer assim, Hoje eu sei de 9.999 caminhos que não dão certo para que exista o sucesso na invenção da lâmpada. Ou seja, ele tentou 10 mil vezes. Tentou 10 mil vezes acertar. E ele acertou uma. Mas ele também soube de diferentes caminhos de que não dava certo. Então, nós temos que ser sim persistentes no nosso objetivo. Tentar de maneiras diferentes chegar no nosso objetivo. Que é o autoconhecimento. A expansão de consciência. A nossa iluminação. A nossa junção e união com Deus. Com o divino. Que existe. Que está aí. Que está aqui. Dentro de nós. A gente simplesmente só não sabe quem a gente realmente é. Então, esse é o nosso caminho. Esse é o nosso objetivo. Então, seja grato por todos os momentos. Eu tenho o hábito de fazer o meu caderninho da gratidão. Eu gosto de fazer ele bem bonitinho. E é coloridinho. Eu faço 10 itens todos os dias. Tem gente que fala Ah, eu não sei por que eu sou grata. Então, vamos nos analisar. Vamos saber quem realmente a gente é. Faça uma comparação simples. Tem pessoas que não conseguem andar. Tem pessoas que não enxergam. Tem pessoas que não conseguem respirar sozinhas. Precisa de aparelho para respirar. Então, seja grato porque você pode respirar sozinho. Seja grato porque você está aí com um telefone na mão ou um computador. Você tem internet. Você tem a habilidade de lidar com toda essa tecnologia. Olha quanta coisa você pode ser grata. Então, pessoal. Seja grato por tudo. Até mesmo quando você chuta uma pedra. Eu digo que quando as coisas ruins acontecem eu sou grata pelo livramento. Às vezes algo aconteceu, me atrasou e eu sou grata. Eu falo gratidão porque me livrou de algo. E eu estou agora tendo uma nova oportunidade de aprender algo diferente. De ir por um caminho diferente. De estar num lugar, num horário diferente. Tá bem? E aqui ele diz uma vez que você abraça tudo você abraça tudo. A responsabilidade da sua vida é sua. De mais ninguém. Tá bom? Gente, amo. Amo, amo. Amo o rumo. E eu agradeço vocês por estarem aqui me acompanhando. Tá bom? Lembrem-se. Vocês não precisam acreditar em nada do que eu falo. Vai estudar. Vai procurar ter os seus insights. E se for algo diferente será um prazer ter a sua opinião aqui comigo. Não esqueçam de comentar. Tá bom? Um beijo. E até amanhã com o nosso mestre Rumi na sua próxima poesia. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus